Os nossos pescadores são grandes e interessados nas condições do mar. Tem mudança ou vão permanecer com uma chuva ainda intensa nos próximos dias, Camila? Hoje, chuva intensa e ela contribui para o mar agitado, mas pelo menos é um período curto desse alerta até o fim do dia. Essa chuva segue caindo até a noite de hoje, ela está vindo por causa de uma frente fria que está em alto mar. E hoje, a chuva, apesar de ser um pouco mais fraca, ela tem ainda uma possibilidade de temporais isolados. É uma chuva que se mantém com até 50 milímetros dia. A Grande Florianópolis tinha como um dos pontos de maior preocupação até o início da manhã. Agora, a gente passa a se preocupar um pouco mais com as áreas do nosso Planalto Norte, Litoral Norte como um todo, Vale do Itajaí e Meio Oeste. Eu destaco que essa condição de chuva intensa pode impactar muito as estradas. Então, se você está saindo da Grande Florianópolis nesse momento, tenha bastante atenção. Essa chuva se mantém com alertas até a meia-noite de hoje. E esses alertas não são apenas para o céu, o mar fica agitado por causa do deslocamento desse sistema. E são as áreas do Litoral Sul e Grande Florianópolis as mais atingidas pela agitação marítima. Devemos ter em alto mar esses picos de até 3 metros de altura. Por isso, a recomendação dos órgãos estaduais, principalmente da Defesa Civil, é que os nossos pescadores e também os nossos turistas que ainda estão por aqui, tenham muita cautela ao entrar na água. Hoje é um dia de baixa visibilidade e de muita agitação. Não está sendo recomendado se aventurar nas águas catarinenses. Para amanhã, essa frente fria se afasta. Mas no litoral, a gente tem uma outra influência que vem do oceano. A circulação marítima, ela mantém então o dia com chuviscos, porque os ventos trazem a umidade do mar em direção à costa. São dias nublado, pouquíssimas aberturas e de temperaturas amenas, assim como hoje. Máxima de 24 graus em Florianópolis, águas mornas não passam de 21, canelinha 23 graus. As mínimas da semana passada são as máximas de hoje. Destaco também os próximos dias, porque a sexta-feira chega com uma nova cara em Santa Catarina. O tempo vai abrir em todo o estado. E no oeste, inclusive, essas boas aberturas no céu fazem com que a gente tenha uma elevação das temperaturas, com chuva isolada nessa região do estado. Sexta por aqui, com bastante sol em Floripa e cidades vizinhas. No sábado, as temperaturas vão voltar a ter cara de verão e aí as máximas vão chegar a 30 graus, com céu claro e poucas nuvens. Em boa parte do oeste, também nas áreas do norte do estado e Vale do Itajaí, o predomínio é de uma certa nebulosidade ao longo do dia, mas ainda assim com o tempo seco. Então, está bem agradável a previsão, apesar de hoje nós termos este alerta pontual. Deve ser uma semana tranquila em que se estabelece o verão clássico. Obrigado, Camila. Até amanhã. Até amanhã. Até amanhã.